Z750, que nave, já estou filmando viu, azar seu, nossa olha aqui, olha que canhão, meu Deus do céu, olha que linda, nossa eu vou dar uma volta nela, estou com medo, mas farolzão ó, linda, do Ivo, parabéns Ivo, merece viu, tem que dar uma volta nela, a cor que está a placa, nossa linda, 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 olha, muito top a máquina, deixa eu sentar nela, Jesus, olha aqui, fechar aqui, fechar aqui, nós vamos aonde? rapaz, seta, seta, deixa eu ver, luz alta aqui, isso, estou conhecendo ela, olha que motor, meu Deus do céu, olha que nave tio, muito motor, muito top, canhão mano, dá medo, ó, cadê o Ivo, poxa, nossa, muito, delícia, que delícia de moto, cadê o Ivo, Ivo, pô, aí tá eu esperando o Ivo agora e o Ivo não vem, ó, sabe que o Ivo tá parado com a moto lá, ó, Ivo, cadê o policial, vai policial, vai, e aí e aí e aí Tchau, tchau. Ah não, o Ivo não fez isso comigo. Acho que tá pensando que eu for indo lá pra Aparecida. Deixa eu ver se eu vejo ele. Tô achando que ele foi pra lá. Ele foi pra lá. Ah, meu pai do céu. Aí tô eu com a moto dele. Puxa vida. Eu vou voltar, vou seguindo. Acho que ele foi pra lá com a moto. Vou voltar lá na casa dele. Ah, meu pai do céu, viu? Deixa eu ver aí. A polícia vira ali. E aí E aí E aí Música Deixa eu ver, vou andar um pouco aqui para ver se eu acho ele, conforme for, vou voltar para a casa dele. Não sei onde ele está. Música Rapaz, que moto, mano. Macia que, nossa senhora. Mais macia que a XJ6. Música Cadê o Ivo, pô? Rapaz do céu, meu Deus. Que canhão, mano. Que que é isso, meu Deus? Jesus amado. Que canhão, meu Deus. Isso aqui não é moto, isso aqui é um canhão. Isso aqui não é moto, não. Isso aqui é canhão. Meu Deus, chamadinha de nada que eu dei, né? Música 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 Já andei, vou deixar lá na casa dele, não sei cadê o Ivo, meu Deus. Eu acelerei, saí na frente dele. Música Vou voltar lá, pegar o semáforo ali, eu volto. Não sei aonde ele foi. Música Música Gostosa, nave, super nave, mano. Macia pra caramba, caramba. Linda, linda 10. Música Música Nave. Música Vou agradecer ao Antônio, lá de Brumenau, que esteve na loja hoje, pra me conhecer. Eu fico muito agradecido por ele ser inscrito no canal e me acompanhar. Me acompanhar. Pelo YouTube, né? Me acompanha no meu canal. Tem mais que agradecer ele, tio. Seu Antônio, lá de Brumenau, Santa Catarina. Obrigado, seu Antônio. Prazer em conhecer o senhor. Teve na loja hoje de manhã. Gente finíssima. Tiramos as fotos. Nossa, chique. Cadê o Ivo, meu? Cadê o Ivo, cara? Pra onde que o Ivo foi, cara? Ó, vou esperar ele aqui, ó. Vamos ver ele ir. Hum. Tá ele ali vindo aí, ó. Ó. Ele sumiu, cara. Não vi ele. Agora eu pergunto pra ele, ó. Por onde você foi? A gente já tá um berrando aí, ó. Aonde você tava? Eu perguntei pra ver a rua. Você, por bar da linha? Você tá da viária? Não, eu cheguei lá, eu virei e senti a esperança. Aí fiquei lá, viu? Se demorou, eu esperei. Virou pra esquerda. Eu virei esquerda. Deixa eu ver aonde ele tá. Você quer dar uma volta de novo ou não? Vai, velho. Nossa senhora aí. Então vamos, então. Oi. O que eu achei aqui? Nossa senhora. Rapaz do céu. Macia. Mais macia que ela. É que eu não... Eu não virei ali. Não bateu. Era a polícia na minha frente. Aí eu peguei... Eu que marquei. Eu peguei aquela da... Aí eu peguei. Onde tá um asfalto novo. Aí no poço você virou e subiu. Então tem já. Tem pra ter documento. Eu falei, ela tá andando. Não, mas agora vê que... Nossa, delícia de moto. Sério mesmo. Nossa senhora. Show. 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 Um abração também pro Fernando Fernandes de Oliveira. Ele é filho daqui de Guaratinguetá. Da nossa cidade. A nossa terra natal. Tá morando lá nos Estados Unidos. Um abração também. Valmir 110i. Lá de Alagoas. Gente finíssima também. Cadê o Ivo, poxa? Vem, Ivo. O Ivo tem medo de acelerar a moto. Delícia. Que moto, meu. Show de bola essa moto. 10. Pegar paralelopípedo com ela, não. Não gosto. Já pega e já bate essas linhas de trem aqui que soca a moto. Nossa, delícia. Chique. Nossa. O banco dela é confortável, mano. Chique no root. Vai, tio. Vamos. Não vai, nós vamos. Acho que temos que mandar dar uma olhada no freio da XJ6. Ele tá pisando no freio e tá cantando. Tá cantando. Vai, Ivo. Vem, Ivo. Olha aqui. Ela é mais confortável do que a XJ. Bem mais confortável. Acho que o banco tem mais duro. Mais duro. Mais duro o banco. Esse banco aqui é mais macio. Chique. Marvada a moto, meu. Muito 10. Tô achando que a mão de freio já foi. A sua. A minha. A minha que tá fazendo barulho. Aí também tá. Não tá, não. Não tô escutando, não. Nossa, o carrinho do tio ali, olha. Entendeu, hein? Parece que tá ferro com ferro. Nossa, o farol aqui. Deixa eu ver uma coisa. Ah, filho. É um jeito de colocar a super branca aqui. Esse farol aqui. Tá amarelo. Mas fora isso daí. Isso aí é coisa simples. Comum. Comum. A moto é 10Z750. Top. Moto linda, 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 linda. E ó. Motorzão. Motorzão. Chique. Super 10. Oi, voia. Parabéns. Sério mesmo. Muito chique a moto. Muito 10. Olha aqui. O que dá medo, sabe o que que é? A finurinha do descanso. Olha pra você ver. Não parece seguro. Olha aqui. Olha aqui pra você ver, ó. Olha. Uma coisa dessa aqui também. Você olha assim, dá medo, cara. Até puxa a moto assim, ó. Falou pra vocês. Até o próximo vídeo. Ó. Parabéns. Motorzão, viu? Ae. Entendi. Entendi.